Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Agora são 9h26 da noite, e agora que eu vou estar iniciando aqui o meu desafio, né? Então, eu vou estar fazendo aqui as minhas seis carreiras da minha manta, tá? E tô aproveitando aqui, ó, também, ó, estudando, olha isso, estudando. E eu tirei agora um tempinho, que eu estava finalizando aqui um tapete que eu estou fazendo pra afiar o barbante, e daí eu decidi fazer agora esse daqui, né? Que agora que sobrou um tempinho. Finalizando essas seis carreirinhas, eu vou estar gravando três vídeos hoje pra afiar. Então, eu vou madrugar aí, essa noite vai ser longa, que eu tenho que estar entregando os vídeos pra afiar até o dia 28, né? Pra que eu consiga estar recebendo ainda esse mês. Então, aqui, eu já estou na uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sétima carreira, que é a da minha manta, tá? E vou estar mostrando aí pra vocês, rapidinho, vou deixar gravando, eu deixo rodando aí pra vocês, tá bom? Então, hoje, dia 19 do 8 de 2022, estou iniciando aí, às 21 e 28, a minha sétima carreira aí da minha manta. Vou deixar passando aí pra vocês rapidinho, tá bom? Tá bom? Tchau. Ufa, finalizei aqui. Gente, cada vez vai ficando mais demorado aí as carreiras, porque vai aumentando, né? Olha, deu quase uma hora, não lembro. Depois, já são agora 22 e 34, tá? E eu consegui fazer aqui, eu vou estar medindo. Então, de hoje tá pago. Deixa eu estar medindo aqui o tamanho que ele já tá. Então, com 12 carreiras, ele já tá com 35 centímetros. Olha, gente, que legal. Isso daqui, ó, vocês já podem tá fazendo, olha, uma almofada. Se você faz duas partes dessa, você emenda e já faz uma almofada. Coloca zíper, coloca botão, olha, quem quiser tá fazendo uma almofada. Você pode também tá fazendo mais seis carreiras fazendo um tapete, olha que legal. Tá? Pode fazer duas partes dessa, emendar, fazer um tapete. Então, nossa, esses square aí tem várias utilidades, tá? Então, é isso. Hoje, desafio concluído. E amanhã retornaremos. Vamos, porque tem aqui, ó, vou dar um spoiler pra vocês, olha isso. Tem aqui três pés pra estar finalizando ainda hoje. Então, beijinhos aí pra vocês. E se quiser aí tá fazendo esse desafio comigo, tô deixando o link aí na descrição do square, tá bom? Então, beijinhos, uma boa noite e até amanhã. Tchau. Tchau.